Olá! Está no ar a primeira edição do NTV Informa. Mais de um milhão de cirurgias eletivas foram adiadas no Brasil em 2020. Isso aconteceu devido à superlotação dos hospitais e dos riscos aos pacientes em meio à pandemia da Covid-19. De acordo com a Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Produtos para a Saúde, a queda nos procedimentos foi de 59,8% em relação ao ano anterior. A Câmara Municipal de Mossorossos pendeu até 27 de abril suas atividades presenciais devido a um alto número de servidores com Covid-19. Pelo menos seis pessoas testaram positivo para a doença e outros dois estão com sintomas. O retorno acontecerá após esta data, caso a situação seja controlada. Estão abertas as inscrições para a 16ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. A competição tinha sido adiada devido à pandemia da Covid-19. O prazo para inscrições vai até o dia 30 deste mês e as escolas terão de 30 de junho a 3 de agosto para aplicar os exames da primeira fase. Foi sancionada hoje, dia 20, lei que institui o Dia Nacional do Sanfoneiro. A data será comemorada anualmente em todo o território nacional no dia 26 de maio. Esta será uma homenagem ao nascimento do músico Severino de Oliveira, conhecido como Sivuca. O NTV Informa fica por aqui. Até mais!